Sempre que algum companheiro acusado da prática de algum crime é eleito para qualquer cargo, o PT afirma que ele foi absolvido pela opinião pública. Agora, ao constatar que a maioria dos brasileiros entende que o mensalão existiu e que os culpados devem ser punidos, o PT afirma que o Supremo Tribunal Federal não pode pautar-se pela opinião pública. Não pode mesmo e nem por isso precisa contrariá-la. Ontem deu-se uma feliz coincidência. 80% dos brasileiros acham que o mensalão existiu. 80% dos ministros, 8 entre 10, resolveram punir os culpados. Esse é um dos temas que serão abordados no décimo debate sobre o julgamento do mensalão transmitido ao vivo pelo site de Veja, hoje a partir das 7 da noite.